Minha é curtíssima, é melhor você ficar com a vara na mão, em pé, cara, se ela não rolar a ponta, eu vou puxar de resto. Dá o recado. Sem piraíba, só isso que eu peguei, cara. É nóis, e com dublê. E com dublê. Aí. Três piraíba no dia, aqui na porta de Luiz Alves. Olha o dublê meu. Ficamos dois juntos. Ficamos dois juntos, dublê os alves. Aí o Herói tomou lá, rapaz. Dublê aí, saiu aí, agora aí, ó. Exato. Já é história, tio. Isso aqui nunca aconteceu no mundo, irmão. No mundo. Nunca. Nunca aconteceu isso no mundo. No mundo. Bate assim não. Bate assim não.